Música O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco, vai manter a emenda que garante a paridade e a integralidade de salários de bombeiros e policiais militares do Estado. A afirmação foi feita durante a audiência conjunta das comissões de defesa civil, servidores, saúde, segurança e CCJ para debater as 261 emendas ao projeto de lei do Poder Executivo que cria o sistema de proteção social dos militares do Rio de Janeiro. É garantir a paridade, a integralidade, garantir o direito das pensionistas, isso a gente já está avaliando e eu mesmo participei de algumas reuniões com os cálculos da Secretaria de Fazenda e com a Secretaria de Estado da PM do Corpo de Bombeiros. Com toda a dificuldade que a gente enfrenta no regime de operação, a gente vai avançar. A GRAM, que é um regime específico de remuneração, que é um benefício também, será garantido. O único impasse ainda é sobre a GRET, que é uma remuneração, um adicional ainda muito grande, que vai fazer com que a gente realmente tenha problema para cumprir por conta do grande impacto que dá. Os militares pedem mudanças na gratificação de regime especial de trabalho, a GRET, que existe para compensar o desgaste físico e emocional causado pela profissão. A reivindicação da classe é que o percentual seja o mesmo para oficiais e praças. Existem algumas vedações no regime de recuperação fiscal e majorar gratificações nesse período. Porém, a lógica de inverter a GRET, dando uma GRET maior para as praças, é voltar no passado e atender a natureza jurídica compensatória da GRET, que é para compensar o desgaste físico, psicológico e emocional. Bem como também no sistema de proteção social rever a questão do desconto de nativos e pensionistas. O deputado Luiz Paulo disse que se existe uma gratificação para aqueles que colocam a vida em risco, ela deveria ser igual para todos e criticou a alíquota de 10,5% de contribuição ao sistema de proteção social dos militares, que serão descontados dos salários de pensionistas, ativos e inativos. Para mim tem três questões fundamentais. A primeira é que tem que ter paridade e integralidade. Mas está superado, no meu entendimento, porque a CCJ acatou que vai ter paridade. A segunda questão fundamental é que precisa corrigir um defeito basilar. É que o inativo e pensionista militar que estava no Rio Previdência não descontava nenhuma alíquota sobre o seu salário. Então quem ganhava menos de 6 mil reais ganhava integral. Agora você imagina uma pensionista que ganha 2 mil vai descontar 10,5%, vai reduzir o salário. Isso é inadmissível. E a terceira questão é que não pode ter gratificação por risco de vida de exercício da profissão com valores diferenciados. Vida é única, vida não tem patente, vida é vida. A deputada Marta Rocha, que apresentou aproximadamente 50 emendas ao projeto, sentiu falta da participação dos envolvidos na elaboração do texto. A construção de um projeto que vai afetar diretamente a vida de quem está nativa, de quem está inativa e das pensionistas, o que a gente pode pedir minimamente é que essas pessoas sejam ouvidas antes do projeto vir para cá. A lei de proteção social fala sobre questão salarial, muitas questões referentes à carreira militar e, sobretudo, a questão previdenciária do servidor militar. É fundamental a discussão, como a gente sempre fez, permitindo que todas as representações de classe, todas as associações de praças e oficiais possam ter voz e que a gente chegue num consenso. Temos uma missão importante também na CCJ, que é unificar esse conjunto de emendas que chegaram, quase 300 emendas apresentadas, que eu tenho certeza que vão otimizar essa legislação, que é fundamental para o servidor público militar do Rio de Janeiro.